Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês esse lavar roupas em pó da IP, que é o Power Act, tá bom? Pensa num sabão maravilhoso. Eu já usei, testei e vim aqui falar pra vocês. Já fui lá, corri, já comprei as duas versões, porque eu só conhecia o em pó e eu já vi que tem a versão refil, que é de, pra máquina de lavar, é sabão líquido, né? E aí comprei os dois e pra vir fazer o vídeo aqui pra vocês, beleza? Então, ele tem uma limpeza extra fina, ele dissolve fácil e não deixa resíduos, viu? Ele é maravilhoso. Gente, pensa num sabão que limpa roupa, esse limpa mesmo. Claro, você tem que deixar de molho, né? Se na sua máquina ou no seu tanquinho onde você vai lavar, ou quem lava na mão e não tem nenhuma dessas opções, deixa de molho, que vocês não imaginam como é esse sabão da IP trouxe facilidade pra gente na correria do dia a dia. Quem trabalha fora, chega, vai lavar roupa, ó, esse aqui é o sabão, tá? Ó, ele tem mais perfume, ele tem um cheiro maravilhoso, alta performance, isso é, eu comprovei, tá? Ele tira o odor da roupa, deixa a roupa muito cheirosa e cuida e protege. Então, esse aqui é um sabão completo pra quem trabalha fora, correria do dia a dia, tá? Pra gente ter mais tempo, as donas de casa aí, pra quem trabalha fora também ter mais tempo pra si mesma, tá bom? Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, ele tem 2,4 quilos e ele rende, na dosagem certa, se você seguir aqui, ó, que tá na embalagem, ele rende até 3 quilos, tá? E olha, meu, dura demais, eu amei, eu me apaixonei por esse sabão, tá? É um dos melhores que tem aí no mercado, tá? E aqui, ó, tá falando, deixa eu ver, ó, tem mais perfume, é mais performance, é, ataca os maus odores e cuida e protege. E aqui, ó, tem a recomendações, a composição, né, atenção na lavagem e tem aqui, ó, o passo a passo de uma lavagem, tá bom? Aqui, ó, tem tudo aqui certinho, tá? Ajuste a dose, tá bom? Ó, aqui, ó, tá tudo certinho aqui, especificando, dando as dicas que nós tem que fazer, tá bom? Maravilhoso esse sabão IP, eu amei. E aí, eu já tinha usado esse aqui, ó, durou muito, muito, eu falei, eu vou usar primeiro, pra depois eu fazer o vídeo pro pessoal do canal. E aí, quando eu vi esse refil de um litro, é, pra, pra máquina de lavar, porque tem roupa, é, que eu coloco, porque assim, ó, aqui em casa eu tenho a máquina frontal, que eu lavo a roupa e tenho o tanquinho. O tanquinho, eu coloco as roupas mais sujas, né, esfrego, né, no caso, vamos supor, eu esfrego, deixo de molho e agora com esse sabão aqui, nem preciso, eu só deixo de molho, tá? Então, é, eu dou uma esfregadinha em algumas coisas, que tem peças que você, vocês que tá aí do outro lado sabem que tem que dar uma esfregadinha, então deixa de molho, esfrega e aí deixa batendo. Então, eu gosto de usar o sabão em pó. E aqui, na máquina frontal que tá aqui, eu gosto de usar, nas roupas mais novas, eu gosto de usar o... Ô, meu Deus! Como é que é o nome disso aqui? Ai, esqueci! O lava-roupas líquidos, líquido, tá? O líquido, o lava-roupa líquido, eu gosto mais desse aqui, pra lavar as roupas mais novas, tá bom? Eu não bato no tanquinho. E aqui também, ó, tem a mesma coisa, mais perfume, alta performance, ataca os odores e cuida e protege, tá bom? E aqui, ó, tem aqui, ó, a lavagem passo a passo, a composição, tá? E o cheirinho dele, nossa, é maravilhoso, maravilhoso, dá pra sentir, é, fora da embalagem assim, ó, fechada, o, o, o sabão, é, transcede. Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês, ó, vou abrir aqui pra vocês, porque amanhã eu vou lavar a roupa, e aí eu vou abrir aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês como ele é super fininho, tá? Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar. Eu vou abrir assim, porque eu vou colocar num, num pote próprio pra sabão de pó, ó. Nossa, que cheirinho bom, ó, tá vendo, ó, ele rende demais, um pouquinho só que você coloca, vocês podem comprar e depois vocês deixarem no comentário. Um pouquinho só que você coloca, ele já faz aquela espuma bem, sabe, ó, ele é bem fininho, ó, tá vendo, ó, e é muito cheiroso, muito, 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 muito cheiroso, tá? Não deixa aquele cheiro velho de sabão, sabe? E, e é isso, tá? Daquele sabão mais, mais, nossa, é muito cheiroso, mais barato, é muito bom. Nossa, o cheirinho é muito, muito bom, tá bom? E ele dissolve em fácil e não deixa resíduo. Não se esqueçam que quando vocês fazem compra, se vocês quiserem testar, é, eu não sei se tem uma versão menor que essa de 2,4 kg, mas aí vocês dão uma pesquisada aí no mercado, tá? Então eu tenho essa opção de 2,4 kg pra vocês e o refil, o refil de 1 litro, tá? Pra quem gosta de, é, sabão líquido, esse aqui, ó, maravilhoso. E aí, eu não me lembro o valor de cada um, não vou falar porque eu não me lembro. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de ativar o sininho pra receber todos os vídeos que estão vindo por aqui. E eu espero sempre, é, vocês aqui no canal, tá bom? Até o próximo, tchau!